Ok. Beleza, agora começou, né? Tá gravando. Bom, então, é, é isso. Tá gravando. Nesse link aí que foi mandado no chat agora, tem lá uma lista de exercícios, assim, propostas que eu coloquei pra vocês e nessa, na mentoria agora, a gente vai revisar um pouco a teoria e depois disso a gente vai resolver justamente esses exercícios, tá bom? Ah, beleza, vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar com vocês, aliás, antes disso, eu também passei um forms pra vocês, coloquei até no Moodle e tal, que era de material pra esse aulão, pra deixar ele bom pra todos, né? Pra ver quais eram as maiores demandas. E eu tentei atender isso, tá bom? De longe, assim, mas de longe mesmo. A questão que mais trouxe problema aí pra vocês, pelo menos com base no forms, foi da atividade 4, que teve lá no, de cálculo desse semestre, então, a gente vai tá dando uma olhadinha nessa questão aí também, tá? Vai ser a última, como muita, muita gente mesmo, assim, com força, colocou isso, então, vai ser o nosso foco aqui, é, essa questão específica lá no final do aulão, tá bom? Ah, e também, por fim, não só as questões, mas também esse negócio aqui, assim, que eu tô resolvendo, quando acabar o aulão, também vai estar disponível pra vocês. Agora sim. Vamos começar com o pessoal aqui. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é o subgradiente de uma função. Como foi naquele esquema lá do do aulão em cálculo 1? Meu Deus, como é que eu faço pra editar isso daqui? Abre. Aqui. Beleza, é aqui. Como eu fiz no aulão de cálculo 1, eu vou dar uma passada breve, assim, na teoria, depois a gente parte pros exercícios, pra ver como cai nas provas mesmo e tal. Bom, o que é o gradiente de uma função? Primeiro, eu gostaria de introduzir com vocês aqui, essa letrinha aqui, que parece um delta, ao contrário, a gente chama isso aqui de nabla, tá bom? É só a nomenclatura, eu tô falando ela por enquanto aqui, mas, na real, em cálculo 3 mesmo, que vocês vão usar isso com força, muito mesmo. Tá bom? Então, a gente representa o gradiente de uma função por nabla f de x. No caso aqui, é nabla f de x, y, z, porque é um gradiente de uma função de três variáveis, x, y, z. Como a gente calcula isso? O que que é isso? A gente vai calcular como a derivada parcial em x, em y e z da função. E, é importante falar, esse nabla, isso daqui, não é um número puro, é um vetor, tá bom? Então, o nabla, assim, conceitualmente, ele vai ser um vetor. A gente pode calcular ele tanto pra três variáveis, como eu coloquei aqui em cima, quanto pra duas, como eu coloquei aqui embaixo. Depende se f de x e y, ou de f de x, y e z. Ah, legal. Uma coisa super importante. O gradiente, ele vai ser perpendicular a uma curva gama que parametriza a função. Então, vamos fazer um desenho aqui pra gente entender mais ou menos que é isso. Se eu tiver aqui uma curva assim, ó, e eu tiver aqui dentro dela, vou pegar essa curva aqui, uma curvinha gama, Então, eu tenho aqui a minha função, esse externo, e aqui eu tenho dentro esse gama aqui, que é uma curva que parametriza isso, pelo menos em uma certa região. O meu gradiente da função, calculado nesse gama, em qualquer ponto dele, vai ser um vetor que é perpendicular a ela. Então, basicamente, vai apontar em termos mais gerais assim pra cima. Vamos colocar desse jeito. Então, o que eu tenho que ter em mente? Se eu calculo o gradiente de uma função, eu estou calculando um vetor que é perpendicular assim pra cima da função ou da curva que parametriza essa função num ponto, tá bom? Aqui do lado, eu coloquei o seguinte, página 317. Por quê? Lá no Moodle, tem o volume 2 do Guidorize, e eu coloquei essa página aqui, coloquei em alguns outros cantos também, algumas outras, que é uma sugestão de leitura. Se vocês pegarem um pouco, darem uma lida, porque isso é importante. Sério, eu recomendo um pouco. E, bom, mas beleza. Como eu sei que o livro não é muito acessível, assim, com a linguagem, então, eu coloquei, fiz o nó pra isso também. Beleza. A gente já falou que é o gradiente de uma função. Legal. Agora, a gente vai querer saber o que é o seguinte, o que é uma curva de nível de uma função. Beleza. Então, a curva de nível de uma função é quando a gente iguala a função a um valor. Beleza. Então, vou colocar aqui um exemplo. Seja uma função f de x, y, z igual a esse próximo aqui, ó. x2 mais y2 mais e2. A gente vai aprender depois, no 4, 3, que isso daí vai me descrever uma esfera. E eu vou fazer o seguinte, eu quero a curva de nível 2 dessa função f. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha f de x, y, z e vou igualar a 2. A expressão da f é essa daqui. A soma dos quadrados aí de x, y, z e igual a 2. Beleza. Outro exemplo. Uma função g de x, que tem essa clarinha aqui. Se eu pegar essa função e quiser saber a curva de nível 9 dela, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a minha g, eu vou igualar a 9 e vou ter essa expressãozinha aqui. Tá bom? Isso é muito importante pelo tópico de dificuldade que mais apareceu lá naquele form, que foi de parametrização. Então, estar bem com o que é curva de nível vai ajudar muito a estar bem com parametrizações. Tá bom? Vamos agora, opa, dar uma pensada aqui assim. Que raios é que é uma curva de nível geometricamente? Esse primeiro caso aqui eu fiz com aquela nossa da soma dos quadrados de x, y, z. Então, eu peguei essa expressãozinha aqui em cima, eu coloquei no geolgebra, e o que aconteceu foi o seguinte. Coloquei igual a 2 e ganhei essa esferinha aqui, tá vendo? É uma esfera. Quando eu pego uma curva de nível de alguma coisa, quando são 3 variáveis, é um pouco mais difícil de entender, mas o que eu quero, quando eu trabalho com uma curva de nível, eu tô trabalhando nesse cara aqui, tá vendo? Sabe a casca dessa esfera? Então, essa bola de futebol, bem... Tirando o ar que tá fora, assim mesmo, é... Seria o que a gente vai trabalhar, sabe? A gente vai trabalhar bem na região que é igual à curva de nível. Em três dimensões, então, com x, y, z, isso daí é uma região no espaço. É uma coisa que preenche 3D. Em duas variáveis, que por muitas vezes... Eita! Que por muitas vezes é o que a gente vai brincar mesmo com as parametrizações, a gente vai fazer o seguinte. Então, eu peguei aquela minha expressão e igualei ela a 9. O que é isso no espaço? O que é isso visualmente? Seguinte, esse negócio aqui, assim, ó, é a minha expressão. Tá vendo o que eu tô desenhando aqui? Esse meu negócio aqui é a minha expressão. Então, é o x menos 1 ao quadrado, mais y mais 3 ao quadrado. Beleza, é isso. Quando eu faço a minha curva de nível igual a 9, eu tô querendo pegar isso daqui, ó. Essa regiãozinha aqui, tá vendo? Que eu coloquei até em preto aqui, ó. Agora eu tô passando branco. O que acontece é o seguinte. Eu pego toda essa região, defino um plano z, que é paralelo, aqui é o plano x, y, né? Então, z. E faço a intersecção, faço a junção, vejam onde os dois são iguais. Da minha curva de nível, nesse caso aqui é a 9, pra minha função, que é aquela lá do x menos 1 ao quadrado e tal. E por que isso é importante? Porque quando a gente vai parametrizar, eu falei que foi uma coisa que foi muito pedida por vocês lá no Forms, a gente tá afim, na real, de escrever essa curva aqui. Então, ó, imagina que você passou esse plano e agora você tá olhando daqui de cima, ó. Seu olhinho tá aqui de cima, ó. Vocês estão olhando aqui de cima. O que é isso que você tá vendo? É, você tá vendo um negócio que vai ser x menos 1 ao quadrado, mais y, mais 3 ao quadrado, igual a 9. Isso daqui parece muito uma equação do quê? Descreve uma circunferência. Então, olha que da hora. Você, se você cortasse esse plano assim, você ia tá olhando por cima, assim, uma circunferência, que é essa bordinha aqui, ó. E é essa bordinha aqui. Tá bom? Por que isso é importante? Isso é importante pra saber muitas vezes se sua parametrização tá certa ou tá errada. Você tá parametrizando uma coisa que parece uma... uma circunferência. Tu chega numa equação de uma hipérbole, deve ter alguma coisa meio esquisita aí no meio. Tá bom? Deixa eu mudar um negócio aqui, ó. Pronto. Agora a página não vai ficar mais saindo. Só isso. É, beleza. Então, vamos pro primeiro exercício aqui. É, o que eu propus pra vocês é o seguinte. Eu adaptei lá da P2, então esse exercício é de prova, então aqui, real, é bem nível do que vocês devem ver. Então, sejam f de x, y, z, essa função aqui, então ele dá uma função de três variáveis, e uma superfície S, descrita por essa equaçãozinha aqui. Ele me deu uma função e uma superfície. Ele chamou aqui de ser a curva dada pela intersecção dessa superfície, uma curva de nível 3088 com S. Ou seja, eu vou querer a minha função em uma curva de nível, e a intersecção dela com essa minha superfície Z. E aí, isso daí, o que juntou nisso daí, que soluciona os dois, ele chamou de S. Então, nesse caso aqui em cima, por exemplo, naturalmente não é a função, gente, mas aqui seria o... Isso daqui seria o S, tá vendo? Só a parte que é igual, só o traço assim que é igual, sabe? Beleza. E o que ele pediu pra gente foi o seguinte, ó, dado isso daí, que é isso aí que é S, ele perguntou assim, determine... Aliás, a curva chamou de C. Eu falei errado. Determina a reta tangente a C no ponto tal. Então, beleza. Você tem lá essa... Essa parametrização aqui, você tem essa curva, ele quer uma reta tangente a essa curva aqui em um ponto. E pra achar essa curva, você tem duas informações, uma de uma superfície e outra de uma função. Beleza. O primeiro passo, assim, pra gente resolver isso é o seguinte. É a gente trabalhar com função e função, não com função e superfície. Então, o que eu coloquei aqui, ó. Vamos arrumar S. Que é por quê? S, ele deu pra gente como sendo Z igual a menos a raiz desse negócio todo aí. Eu prefiro trabalhar com função, porque eu vou poder usar gradiente que é uma coisa que vai ser útil nessa resolução. Então, o que eu fiz aqui? Eu levei ao quadrado e depois eu passei o menos Z pra lá, né? Menos Z ao quadrado e fiquei com essa expressão aqui. Beleza. Eu peguei essa expressão agora, ó, e chamei ela de G de XYZ. Ou seja, eu peguei esse negócio aqui que tava igualado a zero e chamei de XY, chamei de G. E aí acontece o seguinte. Lembra a curva de nível? A minha superfície S, que é o que ele dá, é o que? Vai ser a minha curva de nível zero dessa minha G. Bem verdade, né? Se eu colocar isso daqui igual a zero, eu vou poder passar o Z quadrado pro outro lado, tirar a raiz e eu vou voltar a ficar com essa expressão aqui, ó. Que é o que a gente tinha no começo. Então, isso é bem verdade. Legal. Agora, vamos calcular o gradiente de F e da G. essa daqui é a minha função F. Então, o gradiente de uma função, a gente sabe, são as derivadas parciais em XYZ. Eu fiz as continhas aqui do lado. Pra fluir melhor o alão aqui, a ideia não é tanto mais mostrar os passos do que necessariamente ir fazendo as continhas. Mas, se alguém tiver algum problema, assim, lá não, acho que é melhor fazer aquela ou essa conta, vocês podem pedir que a gente faz também na hora, tá bom? Então, mas aí eu deixei aqui do lado de a calcular, então, a derivada em X, a derivada em Y, a derivada em Z da minha F. E também da minha G, eu fiz a mesma coisa, a minha derivada em X, em Y, em Z. Tendo isso, eu já sabia quais eram os meus vetores gradientes, quais eram os gradientes das funções. Então, de F era esse carinha aqui e de G era esse carinha aqui. Beleza. Agora, entra uma parte que também vai ser importante no que vocês mais tiveram dificuldade na atividade de pato, que é importante prestar bem atenção e, claro, sinto-se a vontade para perguntar e tal. A gente tem que encontrar a direção da reta tangente, a curva em um ponto. Presta atenção como a gente vai fazer isso. Eu fiz aqui um desenho aqui no GeoGebra, bem, bem mesmo assim, complicadinho de entender, mas isso é a melhor forma que eu achei de elucidar isso para vocês. Gente, acontece o seguinte, ó, não é, mas vamos supor que as nossas funções, tanto F quanto G, fossem planos. Eles, de fato, não são, mas vamos supor que fossem. Então, eu fiz dois planos aqui, um plano aqui e outro aqui. Eu vou falar que esse cara aqui é o plano F, esse aqui é o plano G. Tá bom? Tranquilo. Aí eu fiz o seguinte, quando eu calculei o gradiente das funções, eu calculei o seguinte, ó, eu calculei esses vetorezinhos aqui, então, deixa eu pegar essa cor aqui, uma corzinha aqui, vermelha. Hum, pode destacar bem. É, quando eu calculei os vetores gradientes, eu achei esses carinhas aqui em preto, ó, que são os vetores mesmo, até o biquinho coloquei mesmo para vocês verem meio que é no vetor. Então, esse daqui, eu vou falar que é o vetor gradiente da G e esse daqui da F. Beleza? Então, tinha a minha função, ela não é um plano, mas para explicar o processo, eu assumi que foi, só para ficar mais fácil, e calculei os vetores gradientes, são essas coisas perpendiculares, né, tipo, apontando só para cima, assim, como eu coloquei. só que essas coisas, gente, elas são, esse gradiente, ele é em função de x, y e z. Legal, né? Então, assim, é para qualquer ponto da minha superfície. Legal? Legal. A minha superfície C, ela se dá na interseção das duas. Então, está vendo que tem uma retinha aqui, em azul? Está vendo aqui? esse negocinho aqui, está vendo? Esse negocinho aqui em azul. Esse carinha é a interseção dos dois planos. No nosso caso, seria das duas funções, mas, como eu falei, só deixei mais simples aqui. Beleza. E, eu quero o seguinte, como eu quero a reta tangente em um ponto, olha a sacada que eu vou ter. Eu vou calcular o gradiente das duas funções nesse mesmo ponto. Então, esse vetor f aqui e esse vetor g é como se eles estivessem aplicados no mesmo ponto. Para o desenho ficar um pouco mais possível de se entender, eu coloquei em pontos diferentes, mas, coloco essa bolinha aqui cheia, vamos supor que fosse no mesmo ponto. E aí, eu tenho dois vetores que são perpendiculares às superfícies, às minhas duas superfícies. Beleza. Mas, agora, é o seguinte, se eles são perpendiculares às duas superfícies, inclusive, a intersecção delas quer dizer que essa curva aqui também é perpendicular, quer dizer que esse vetor aqui também é perpendicular à minha curva. No caso aqui, a gente está procurando uma curva C. Naquela atividade 4, era uma curva gama. Beleza? E a gente quer achar a direção da reta tangente. Como a gente faz isso? Beleza. Eu fiz um negocinho aqui para a gente. Vou até apagar isso aqui. Para ficar mais claro. Pronto. Nossa cor aqui vai. Isso daqui, vou dizer que são os gradientes das minhas duas funções. Aqui da F e aqui da G. Vou colocar até o gradiente na frente. Eu coloquei que eles são perpendiculares. Olha a sutileza do negócio. Eles são perpendiculares, na real, àquela curva. Tá bom? Eles não precisam ser necessariamente perpendiculares entre si, mas eles são perpendiculares àquela curva. Só que o seguinte, eles são perpendiculares àquela curva. Uma coisa que for perpendicular mutualmente, ao mesmo tempo, entre esses dois gradientes, eu vou desenhar aqui um outro vetorzinho aqui, vai ser tangente à curva. Então, é assim, eu tenho dois vetores que são perpendiculares à minha curva. Eu vou achar um terceiro vetor que vai ser perpendicular a esses dois. Por quê? Porque se eu achar um vetor que é perpendicular a esses dois, eu vou achar um vetor que é tangente à curva naquele ponto. Estou com tanta preguiça hoje de fazer qualquer coisa. Tá, necessidade de jogar. Tá com preguiça, não. É isso. Não, beleza. Tudo bem. Bom, e agora um pouco de algelinho. Dado dois vetores assim, isso não vai ser a coisa mais precisa do mundo, mas beleza. Dado dois vetores assim, como que eu faço para achar um vetor que vai ser perpendicular a eles dois? Eu faço um produto vetorial entre esses dois vetores. certo? Então, um exemplo clássico é o seguinte, gente, ó. Isso daqui era o amigo do ensino médio que era o X e o Y. Chegou a parte da faculdade, a gente colocou o Z. E é bem verdade que esse Z ele é perpendicular mutuamente, né? Tanto a X quanto a Y. Não sei se vocês lembram lá, mas tinha um lance de I, J, K, e meio que se você multiplicasse I por J, dava K, né? Quer dizer, vem para cá. Você ganha essa direção. Então, para a gente achar esse vetor, a gente faz o produto vetorial entre o quê? Entre os dois vetorezinhos aqui, que no caso são gradiente da F e gradiente da G. Legal. Aqui, para a gente fazer uma revisão, eu sei que vocês estão tendo pelo menos uma parte algelinha em dois e aí interna e tal, se vocês lembram bem disso, mas eu coloquei aqui para a gente o seguinte, uma revisão de produto vetorial. Se o meu vetor V for esse carinha aqui, então, com A, B, C, I, J, K, e o meu W for X, Y, Z, I, J, K, o jeito de eu calcular o produto vetorial entre eles é fazer esse determinante aqui, ou também um jeito de fazer isso é desse jeito aqui, multiplicando B por Z e tirando C vezes Y na direção I. um outro tanto na J e o outro tanto na K e aí você vai ter o produto vetorial deles. Legal? No nosso caso, então, eu fui e já fiz isso da gente, tá bom? Eu já fiz essa conta, se precisar a gente pode fazer, mas por pouco tempo eu fiz assim já. Então, eu fiz calculando o determinante, eu peguei assim desse jeito e fiz com o determinante, calculei normal aqui o determinante ganhei essa expressão, simplifiquei essa expressão nessa, então, ganhei ali o meu vetor tangente em função de X, Y, Z, mas eu quero tangente naquele ponto específico, então, no ponto tal, o que eu fiz? Eu substituí o X por 9, esse cara, o Y por menos 1 e o Z por menos essa raiz aí. E aí, achei esse Dzinho que eu chamei de direção, também, ó, GL1, tinha um lance lá de vetor diretor, não tinha? Pois é. Então, achei esse Dzinho aqui e como ele pediu uma reta que era tangente, a gente sabe que a equação da reta, ela vai ser mais ou menos assim, ó, ela vai ser X, Y, Z, um ponto inicial, você vai colocar um lambda, aliás, você vai colocar, deixa eu circular certo, você vai colocar um lambda e você vai colocar aqui o vetor diretor. Que é o seguinte, é aquela ideia, você tem um ponto e aí você vai variando lambda, você vai conseguir fazer a reta aí e voltar. Você vai colocar lá, lambda real. Aqui, então, eu basicamente só fiz a substituição do, aqui eu coloquei aquele nosso vetorzinho diretor, que eu chamo de D e só que se vocês observarem, aqui assim tá um pouco diferente, porque, ó, se a gente olhar bem, aqui tá zero menos essa raiz e um. Só que aqui tá zero menos esse número vezes a raiz vezes outro número. O que eu fiz foi o seguinte, gente, eu tirei um, cinco, meia, oito pra fora, assim, né, coloquei em evidência, coloquei multiplicando zero menos a minha raiz e um. Tem problema eu fazer isso? Não, não tem, por quê? o que dá direção mesmo é isso daqui. Esse número aqui, na real, ele só tá mexendo na magnitude. Outra forma de pensar é que você pode embutir esse número dentro do lambda aqui, tranquilo. bom, beleza, isso feito, eu consegui achar aqui a equação da reta que é tangente ao ponto, tangente à curva naquele ponto. Consegui fazer isso, como? Consegui fazer isso em função de duas funções, né, ele me deu uma superfície, eu falei que era uma função, peguei as duas funções e dei um jeito. Legal? Somos do... Ah, eu acho que o pessoal tá zoando, o cara tava cansado, é não, é duro mesmo. Deixa eu ver, tem alguma pergunta, deixa eu ver, deixa eu pegar esse negócio. Não, ó, eu vou mandar de novo, nem sei se todo mundo que tá aqui esteve, quando eu... Eu já fiz uma mensagem para o pessoal também mandar no chat, no microfone, caso prefira também. Certo, muito obrigado. Então, beleza, essa foi a nossa primeira questão, agora vamos para a nossa segunda. Mas antes a gente vai revisar a matéria, né, peraí. Bebam, ó. Professor? Eu não entendi qual foi feito e como você fala, tem sim, Gabriel. Você não entendeu entre quais vetores o produto vetorial foi feito. Tranquilo. Então, esse produto vetorial aqui, ó, ele foi feito com o vetor gradiente da F e gradiente da G. Tudo bem? Tudo bem? Faz sentido isso? Porque o gradiente da F e o gradiente da G tem aquele negócio, são perpendiculares, que é o que eu tinha, que eu conseguia fazer. E aí eu fiz o produto vetorial para pegar o que ia ser tangente, né? Tranquilo? Beleza. Por nada, sem precisar, vocês podem chamar. Tranquilo, tá? Máximos e mínimos. Beleza. Então, outro tema aí, de C2 devem ser máximos e mínimos, vamos dar uma olhadinha nisso. Deixei aqui um resumão para a gente. Então, ó, em conjuntos com desigualdade, iremos achar os candidatos fazendo. Então, por enquanto, pode não fazer muito sentido, mas quando eu colocar o exercício vocês vão entender bem porque eu deixei desse jeito. A gente vai fazer o gradiente da função igual a zero. Beleza. Fazendo isso, a gente vai conseguir umas equações com X, Y e Z. Ou, no caso aqui, com X e Y só. E aí, a gente vai conseguir essa relação entre X e Y, legal. A gente vai conseguir montar um sistema, a gente vai conseguir com esse sistema achar valores para X e Y. Então, com isso aqui, eu vou fazer um sistema e eu vou ter os valores tipo X zero, Y zero e Z zero que vão formar um ponto e esse ponto ele é candidato, não necessariamente ele é, mas ele é candidato a ser um extremante de F. Então, seu máximo ou mínimo. Beleza? E, seguinte, depois que a gente fizer isso, a gente vai ter, como eu falei, esses pontos, a gente vai calcular o resciano da função. O que é isso? O resciano vai ser essa matrizinha que é assim, ela é 2 por 2 por enquanto e ela vai ser o seguinte, vai ser a derivada parcial de segunda ordem em X, depois em Y e aí o misto, em XY e em YX da nossa função. Para funções de classe C2, é bem verdade que esses negócios aqui são iguais, tá bom? Então, por muitas vezes vocês vão fazer isso só uma vez, você vai calcular só a mista só uma vez. Em XY, porque se for calcular em YX, se você mudar a ordem, fica elas por elas, a mesma coisa. Tá bom? Agora é importante, a gente vai calcular esse determinante aqui, se esse determinante for igual a zero, a gente vai calcular esse determinante nos pontos, se esse determinante for igual a zero, pequeno dia, a gente não sabe nada, a gente não pode concluir nada da nossa função. Se esse determinante for maior do que zero, a gente vai fazer o seguinte, se a derivada segunda em X for maior do que zero, então o ponto que eu achei é ponto de mínimo. Preste atenção que pode ser meio pegadinha, né? Então, se for maior do que zero, eu podia achar que era o máximo, mas não, é o mínimo, é tipo, trocado. E se a derivada segunda em X for menor do que zero, aí ele é máximo, então é, como quiser trocar. E se o gradiente da função for menor do que zero, aí ele é um ponto de cela, beleza? Que é aquela ideia lá daquele, daquelas curvas tipo assim, Se acha um ponto de cela, sabe? Dá de cavalo mesmo, então. Legal. Isso daqui, gente, eu coloquei aqui pra gente em conjuntos com desigualdade, mas na real, isso aqui vale tipo pra R2, tá? Então, se ele não der nenhuma restrição de conjunto, provavelmente você vai usar isso. E existe também um outro método, que é o dos multiplicadores de Lagrange. Esse daí, você vai usar quando no enunciado tiver o símbolo de igualdade, até coloquei aqui. Isso, né, de longe, assim, não é muito preciso, chamam de compacto, definem um XY e lá vai, mas a intenção é fácil, então, é acessível, então, tô colocando desse jeito. Você tá olhando lá, ele falou máximo e mínimo e tem um igual, assim, um conjunto, você falou, opa, vou usar multiplicador de Lagrange. Como que eu vou fazer isso? A gente vai ter exemplo, né, claro, mas você vai, basicamente, vai fazer o seguinte, você vai falar que, eh, o gradiente da F vai ser igual a um lambda gradiente da G e a sua função G vai ser igual a zero. Tá bom? A gente já vai brincar um pouco mais com isso, mas, enfim, é, só pra dar uma pequena palinha aqui, falar um pouquinho sobre a G1 também. Ó, é, falar sobre a G1 também. Aqui tá, del F, gradiente da F é igual ao lambda gradiente da G. Os gradientes são vetores, então, eu tô falando que o gradiente, o gradiente da F é igual a lambda gradiente da G, que é um vetor. Então, um vetor é igual um escalar vezes outro vetor. Quer dizer que eu consigo escrever um vetor em função do outro, ou seja, esse vetor, ele é uma combinação linear do outro. Se dois vetores, se dois vetores são linearmente dependentes, né, eles formam essa relação, a gente sabe o seguinte, o produto vetorial deles, então, é gradiente da F, vetorial gradiente da G, tem que ser igual a zero. Por que isso é importante? Gente, muitas pessoas, assim, às vezes travam, né, nem no cálculo, é mais em algelinho mesmo, em resolver sistema e tal, com esses lâmidas, esses mi, que tem lambda e tem mi, e se você fizer desse jeito, que é, o produto vetorial dando igual a zero, você não vai ter esses lâmidas, esses mi, você vai ter um sistema também, vai ser na real a mesma coisa, mas é um jeito diferente de abordar o problema. se você não se sente muito confortável em usar a lambda, essas coisas, pode ser um caminho, tá bom? Bom, essa condição aqui que eu coloquei é válida quando ele pede um XYZ, dado que a G é zero, e a gente tem um caso praticamente igual, a diferença aqui é só que ele pede que duas funções sejam zero, então, uma G e uma H, mas o espiritual mesmo, se você falar que o gradiente da F vai ser uma combinação linear do gradiente da G e da H, e você vai colocar aqui G e H são zero. No livro, eu coloquei aqui página 411, que vocês podem dar uma olhadinha lá. Particularmente, eu recomendo, assim, dar uma lida nessa primeira parte aqui, que é com duas, essa com três aqui, assim, eu dei uma olhada e eu não gostei muito, assim não, porque estava muito difícil, sabe? Ele faz umas curvas de guia, faz uns negócios lá e não é muito intuitivo o que está acontecendo. Então, aqui, no primeiro caso, acho que vale a pena ler, dar uma olhada ali nos exercícios resolvidos. Nessa segunda aqui, faz o esforço para ler, mas, assim, acho que o mais importante mesmo é ver o exemplo resolvido. Ele resolve um exemplo lá muito bem, muita hora, passo a passo, então é bem legal. Esse livro aqui, vocês têm lá no Mudo, na primeira página de Calculo II, lá do Mudo, vocês têm acesso. Legal? Bom, vamos para o exercício agora, deixa eu ver se tem alguma coisa. Quando eu já sei que é mínimo, máximo, absoluto? Cara, então, quando ele for mínimo, máximo, absoluto, quer dizer que nenhum outro vai ser maior do que ele. Então, acontece o seguinte, você vai fazer, você vai poder calcular, você vai ganhar pontos, quando sair daqui, você vai ter pontos, você pode calcular a sua função nesses pontos e ver. Esses são os candidatos, então o mínimo ou máximo absoluto deve estar entre eles. É claro que você tem que considerar também a região, se você está no R2, por exemplo, sei lá, coisas manjadas, se você tem tipo x quadrado, mais y quadrado. no R2, você sabe que o mínimo disso vai ser, absoluto, vai ser o 0, 0, porque, aliás, vai ser só 0, né? Porque isso aqui é uma coisa sempre maior do que 0, isso aqui é uma coisa sempre maior do que 0, e é o mínimo dessas duas coisas somadas, é 0. Mano, eu perdi a conexão quando você começou a explicar. Beleza, eu vou, quando eu comecei a explicar qual parte que eu volto, não tem problema não. Foi essa daqui do mínimo e máximo, do absoluto aqui, do x2, y2, coisa de um minuto atrás. Beleza, então eu vou voltar aqui mais ou menos um minuto atrás. Vem pra cá. Eu vou rabiscar de novo. Beleza, aqui ele não deixou eu vou voltar mais, mas tá tudo bem. Não, fica tranquilo, acontece, internet é da dessas mesmo, tem passos, querido. Esse cara quer um 0. Beleza, então, quando a gente quiser estudar, voltando aí, quando a gente quiser estudar máximos e mínimos e tiver um símbolo de igual, isso é pouco preciso, como eu falei, mas quando tiver um símbolo de igual lá, estudar, estude máximos e mínimos em um conjunto tal e tem um símbolo de igual lá, não tá R2, não tá nada, tá igual. Quando tá igual, a gente vai usar os multiplicadores de Lagrange, que vai ser a história de fazer o gradiente da F ser lambda ao gradiente da G e dizer que a G é igual a 0. Aqui, existe um jeito de resolver isso, como eu falei, que é usando o lambda, a gradiente da G, isso vai dar pra gente um sistema, né? Então, vocês devem ter visto em aula, com certeza, né? Tem algelhistas que já tiveram aquele lance lá, você vai ter tipo, sei lá, X, vai ser igual a lambda vezes 2Y, sei lá, tem um lambda aqui no meio. Aí você vai ter que resolver um sistema desse jeito aqui. Claro que é só uma equação, mas enfim. Aí você vai ter que resolver um sistema desse jeito. Algumas pessoas têm dificuldade em particular com isso. Existe outro jeito de você fazer que não vai ter lambda nem mi depois, que é o seguinte, você fazer com o produto vetorial entre esses dois vetores, gradiente da F e gradiente da G, é igual a 0, né? Porque se isso aqui é verdade, se eles guardam uma relação de linearidade entre eles, eles são linearmente dependentes, se são linearmente dependentes, eu posso escrever um em função do outro, se eu posso escrever um em função do outro, quando eu for fazer essa matriz, porque isso aqui eu posso escrever como uma matriz, uma linha vai ser múltipla da outra, se uma linha é múltipla da outra, determinante deve dar a 0 mesmo. Então, faz bem sentido. E se você resolver desse jeito aqui, você tem, digamos assim, uma vantagem, você não vai ter os lambda lá. O sistema vai ser o mesmo e tal, mas tem gente que acha mais fácil, assim, então, se for seu caso, você pode fazer, tipo, a cipitério, como você quiser. Bom, e aqui eu coloquei quando são com duas condições, aí o espiritual mesmo, é o gradiente da F, você vai dizer que é lambda gradiente da G, mais mi gradiente da H, você vai zerar tanto a função G quanto a H, você vai dizer que as duas é igual a 0. só isso. Claro, isso daqui é um caso mais complicado e até coloquei aqui, assim, mais ou menos a página, que eu até recomendo, assim, de uma olhada no exemplo que ele resolve com essas duas condições, porque é bem pesadinho mesmo, pelo menos eu achei bem chatinho. O exemplo que ele resolve é bem elucidativo, mas a teoria por trás, assim, ele faz uns negócios, sei lá, não achei da hora. só recomendo aí que vocês, mas eu recomendo que vocês deem uma passadinha no livro aí, se sobrar um tempinho aí para dar uma lida e ver como é que é, tá bom? Bom, uma pergunta aqui, para fazer a condição de dependência linear, o determinante sempre funciona ou tem casos que pode não acontecer? Cara, sempre vai funcionar, sempre vai funcionar, porque você vai ter uma coisa assim, I, J, K, e aí você vai ter A, B, C, lambda A, lambda B, lambda C, e vai dar bom, vai dar bom. Isso, é, não posso dizer, é, depende do jeito que você quiser resolver, cara, tipo, tranquilo mesmo. Vai dar bom, vai dar bom. Beleza, valeu lá, Fernanda. Vamos lá, agora, adaptado agora da, uma P sub, então, do ano passado, então, é bem o nível que a gente deve esperar, mais ou menos, não. Bom, ele faz assim, seja F de XYZ igual a tal, e seja K um conjunto aqui e tal. Ele fala, contra os pontos de máximo e mínimo de F em K. Por que eu peguei esse exemplo aqui? Porque esse exemplo trabalha as duas coisas que a gente quer. Lembra, quando eu falei que era um símbolo de igual, você ia usar Lagrange? Lagrange? E quando fosse uma desigualdade, você ia usar o critério das derivadas parciais dando zero? Em um caso que é menor ou igual, o que a gente faz? A gente faz os dois. A gente separa numa região que vai ser menor do que nove e a outra que vai ser igual a nove. Beleza? Bom, o nosso critério, eu até coloquei aqui no interior, os pontos críticos, os candidatos, os pontos críticos, na verdade, são no quais o gradiente é igual a zero. Então, eu calculei o gradiente aqui, peguei, fiz as derivadas parciais em x, y, z e falei, queremos o gradiente igual a zero. Então, peguei cada componente dessa daqui e igualei, coloquei um igual a zero, coloquei menos quatro igual a zero, coloquei dois z igual a zero, para ver quais pontos satisfaziam isso. um não é igual a zero e menos quatro também não é igual a zero. Então, o que acontece aqui? É um sistema impossível, a gente chegou num absurdo, tá bom? Não existe solução para isso. Se não existe solução, estou falando que o sistema é impossível, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, quer dizer que a gente não vai estar achando nenhum pronto candidato nessas condições, tá bom? Beleza, já que dentro, no interior, na parte do menor ou igual não foi, vamos ver bem na borda, bem na fronteira, para ver o que acontece lá. Beleza, lá eu sei o seguinte, que o meu gradiente da F tem que ser igual a λ ao gradiente da G ou que o meu gradiente da F vetorial, gradiente da G tem que ser igual a zero. Observe que aqui, eu coloquei meio que um zero vetorial, porque isso daqui, produto vetorial, sai vetor, produto escalar, sai número, produto vetorial, sai vetor. Se eu coloquei esse zero vetorial aqui, mas no nosso caso, vai ser tipo zero I, zero J e zero K. Se você falar que era só zero, se você falar que era só zero também, tipo, tem lá as transformações lineares nesse espaço para o que está sendo. Bom, beleza. O que é a minha G? Isso daqui é uma coisa que pode trazer confusão. Ele não quer o meu máximo, o mínimo, nesse conjunto K? Olha o que eu fiz aqui, é X2 mais Y2 mais E2. Eu faço o seguinte, isso é importante, você pega X2 mais Y2 mais E2 igual a 9, você faz isso, e aí a sacada é a seguinte, você iguala a zero, deixa isso no final da igual a zero. Então, eu vou pegar o 9 que estava para lá, trago para cá, igual a zero. e aí eu chamo isso daqui de G de XYZ. Aí minha G de XYZ vira isso. De tal forma que esse cara aqui é o quê? Ele é a curva de nível zero da minha G. Sacou? por que eu faço isso? Porque aí esse troço para de ser uma condição de conjunto e vira uma função. Se vira uma função, eu posso calcular o gradiente, se eu posso calcular o gradiente, eu posso usar, nesse caso, o método do multiplicador de Lagrange. Beleza, eu tenho que calcular a derivada do gradiente da G. Como é X², Y², Z², tem, os termos tem misto, então vai ser só 2X, 2Y e 2Z, que eu vou derivando em XYZ, tranquilo. Se não tiver, pode perguntar o que a gente faz. Aqui, no caso, eu fiz o gradiente da F vezes o gradiente da G, fiz vetorial, não fiz resolvendo o sistema com lambda. Poderia também, sem problema algum. Então, coloquei aqui, fiz daquele jeito como a gente sabe da nossa divisão, que eu mostrei para vocês, ganhei essa expressãozinha aqui, fazendo a conta, certinho, vai dar isso. E aí, cheguei nesse sisteminha aqui, quer dizer, esse troço todo aqui, tem uma componente I, em J, em K. Se é igual a zero, ele é zero em tudo, se é zero, tem que zerar todas. Então, eu zerei a primeira componente, a segunda, a terceira. Zerei. A primeira, segunda, a terceira. e também zerei a última, que era a G, que é o nosso critério lá, G igual a zero, olha lá aqui. Beleza? Aí, a gente tem que resolver esse sistema, eu resolvi já, mas eu vou dar uma passada com vocês, porque eu quero garantir que isso esteja bem. Então, deixa eu voltar aqui, que eu risquei. Pronto. vamos tentar resolver esse sisteminha aqui. Ó, dá, então, né, chama de 1, 2, 3 e 4. De 1 e 2, eu tenho o seguinte, é, zero é igual a zero, né? Então, vamos lá. Eu tenho essas duas equações aqui, ó. Essa daqui veio da primeira e essa daqui veio da segunda. Esse negócio do zero é igual a zero, vamos explicar daqui a pouco. e isso aqui é um produto, tá vendo, ó? É um produto que tá dando zero. Um produto só dá zero entre dois termos, né, quando um deles for zero. Talvez até os dois, mas quando um deles for zero. Beleza. Então, analisando esse carinha aqui pra resolver esse sistema, eu vou falar o seguinte, ó. Aqui, eu tô assumindo que Z é diferente de zero, ou seja, esses dois negócios dando zero e Z é diferente de zero. Se eu tô assumindo isso, então, eu tenho que considerar que essas coisas aqui dentro estão dando zero. Então, eu tô falando que quatro mais dois Y tá dando zero, de onde eu tiro que Y não é menos dois. Ou, que um menos dois X tá dando zero, de onde eu tiro que X é igual a meio. Se isso for verdade, então, Z é diferente de zero, eu achei esses dois valores de X, um pra X outro pra Y. Qual é o meu valor de Z? Eu sei que é diferente de zero, mas qual é ele? eu posso usar essa última equação aqui, que eu já tenho o valor de X e de Y pra achar o de Z. E foi o que eu fiz. Z é nove menos X quadrado menos Y quadrado, fazendo as continhas. Z vai dar essa raiz aqui. Se eu não me engano, tinha alguma coisa no denominador, viu? É, aqui tinha um dois, tá? talvez quando eu tenha passado a linha tenha sumido. Tom, mas eu acho que você esqueceu de colocar o quadrado no Y. Opa, você tem razão, faltou o quadrado no Y, é bem verdade mesmo, né? Obrigado, faltou o quadrado no Y. É, passando a linha, às vezes eu esqueço, eu apago, mas enfim, é, muito obrigado. Se vocês viram com eu também, vocês, por favor, falem. E bom, eu fiz isso supondo que Z era diferente de zero, mas Z pode ser igual a zero também, né? Então vamos ver, né? Quer dizer, é, isso aqui pode dar zero, por esses caras da direita sendo zero, ou pelos caras da esquerda, o cara da esquerda é só o Z. Se Z foi igual a zero, então essa equação aqui, ó, dá zero igual a zero. Isso aqui fica zero, isso aqui fica zero. Isso aqui fica zero, isso aqui fica zero, ou seja, esses caras aqui zero. E esse cara aqui não tem Z, beleza? E esse cara aqui vai se reduzir a X2 mais Y2 menos 9 é igual a zero, que é Z igual a zero. Então cai nesse sistema aqui. Resolvendo esse sistema, você pode resolver ele por substituição, talvez, acho que por substituição, você vai achar valores de X e valores de Y. Tá bom? vale a pena anotar aqui o seguinte, pra X eu coloquei X igual mais ou menos um carinha e o Y eu coloquei menos mais o outro carinha. Sabe por quê? Porque se você usar o valor de mais aqui por X, você vai chegar no valor de menos aqui por Y. Se usar o de menos por X, você chega no mais por Y. Então tá trocado, é por isso que eu troquei essa ordem. Bom? Bom, então os pontos aí que eu conheci os meus candidatos são esses aqui. O que eu fiz? Eu peguei em cada 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 combinação possível. Então, meio pra X e Y igual a menos 2. Meio pra X e Y igual a menos 2. E aí, pra esses pontos, eu podia ter o Z, ou positivo ou negativo. Coloquei o positivo aqui e o negativo aqui. Ponto 1, ponto 2. O ponto 3, o que eu fiz? Eu coloquei aqui o X positivo, o Y negativo e aqui o X negativo e o Y positivo, né? Observe que o Z tá 0 nos dois porque era por hipótese. Eu falei, ó, então vou supor que Z é igual a 0 pra ver o que acontece. Tá bom? Então esses são os pontos aí que a gente tem que calcular. O que a gente vai fazer agora, sim, é mais conta ficar pra uma decisão de casa, mas qualquer dúvida a gente sempre pode fazer, claro. Mas é o seguinte, você vai calcular F em P1, F em P2, F em P3 e F em P4. E aí você vai ver qual é o valor de máximo e mínimo e tal. Eu já coloquei aqui pra gente o que vocês devem enxergar, tá? Então vocês devem enxergar no seguinte aqui, vocês devem chegar nesse, eita, isso aqui, não, essa caneta aqui tá estrada. Deve chegar nesse valor aqui ou nesse valor aqui ou nesse valor aqui. Tá bom? Então você vai falar, pô, esse daqui então é meu valor de máximo, esse daqui é meu valor de mínimo. Isso é isso, tá bom? Deixar o máximo e mínimo da função. Como ela é, tem uns quadrados lá, né? Se eu não me engano, quando você comuta essas coisas aqui, dois deles vão dar a mesma coisa. Por isso que tem três pontos, se não quatro. Porque a história do quadrado, né? O negativo vira positivo, o positivo fica positivo mesmo. Beleza? Ah, mas eu fiquei com uma dúvida. Quando a gente tá resolvendo aqueles sistemas que tem duas funções dentro do conjunto lá, que ele dá entre chaves, sabe? A gente tem como usar aquele método do produto vetorial? A gente tem como usar aquele método do produto vetorial? Isso, que o produto vetorial dá zero? Olha, a Algelim nunca foi muito minha praia, cara. Mas... você tá... Porque quando você fala isso, você tá afirmando que esses caras... Esse cara é uma combinação desses dois, em que esse carinha aqui é diferente de zero. Vou tentar me lembrar das aulas do Possani, mano. Não, pera, eu acho que eu me confundi. O método que fala que o determinante dá zero. Aquele que a gente tá vendo agora há pouquinho? Ah, não, sim, eu tô tentando... Não, eu tô... É que pra responder isso, eu tentei lembrar um pouco de sistema também, porque é a mesma coisa, na real. Mas, cara, eu vou falar o seguinte, então, se for três assim, resolve por... com mi, com lambda, tá bom? Mas, eu não sei se você fizer só o vetorial de f com g, se vai dar certo, porque pode ser que seja zero, os três gradientes são l e d. É, você vai fazer com cada uma vez, né? É, acho que é isso, você vai fazer, então, é, você não vai conseguir fazer um só, mas você vai conseguir fazer três, acho que é isso mesmo, você vai fazer o gradiente da f e o gradiente da g, o gradiente da f, o gradiente da h, o gradiente da g e o gradiente da h. Então, você vai fazer os três dando, se não ganha igual a zero. Ou, beleza, beleza, entendeu? Beleza. Você usa determinante igual a zero? Ah, sim, produto mito, é, pode ser o produto mito igual a zero, também, outra, outra, outra possibilidade. Caso você prefira não usar o, 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 e tal. Beleza, agora, o que mais, o que real mesmo, assim, mais, deixa eu ver se tem alguma pergunta naquele, ah, não, tranquilo, parametrização, beleza, isso daqui de longe, sim, então, tipo, atividade quatro, foi o que vocês mais pediram, e a dúvida que mais apareceu naquele forma, isso foi de parametrização mesmo. Então, vamos lá, como, eu coloquei aqui dois exemplos bem genéricos, assim, e tal, mas o que vai importar mesmo é essa resolução. Eu coloquei o primeiro caso. Seguinte, ó, se ele der pra você, x mais y igual a c, tipo, e tem os mais aqui e tal, mas vocês vão ver se a gente consegue ajustar isso, elevado a uns graus aqui, então eu coloquei aqui n e aqui m. Em particular, quando esses caras forem igual a dois, por exemplo, vai ser muito bom, ou, ou também igual a três, tá? Mas aí vai, vai ter que usar mais produto notável, mas enfim. quando ele der pra você, que essa soma aqui, dá igual a um valor de ser constante, e ele te dá o z em função de x e y, ou seja, ele fala, x mais y é igual a um carinha, x elevado a alguma coisa, y outra coisa, mais ou menos, igual um carinha lá que é uma constante. E quando ele fala pra você, z é igual a um negócio vezes x e a um negócio vezes y, então, ele dá, uma das equações não tem x, né? A primeira, ela não tem x, era só x mais y igual a tal, e a segunda, ele dá z em função dos dois, um bom jeito de a gente tentar resolver isso daqui, vai ser lembrando essas duas relações trigonométricas para parametrizar, né? Primeiro vai ser a relação fundamental da trigonometria, senão a quadrada de t, mais que senão a quadrada de t é igual a um, todo t, real, e essa daqui, que é secante a quadrada de t, menos a tangente a quadrada de t é igual a um. Observe o seguinte, isso daqui engloba muitos casos, porque eu tenho mais e tenho menos aqui já. E isso aqui é uma equação, isso aqui ainda é uma equação, tipo, não é, não tiraram isso da gente ainda. Então a gente, por exemplo, se do lado direito aqui, assim, uma dessas equações aqui não fosse um, fosse, sei lá, quatro, oito, treze, sei lá, a gente poderia multiplicar tudo, por exemplo, se fosse treze, eu multiplicaria tudo por treze, que assim, e do outro lado eu teria o treze, né? E aí esse treze, eu consigo colocar ele como raiz de treze ao quadrado. E aí eu poderia fazer raiz de treze vezes seno de t ao quadrado. E aí com isso eu ia poder usar a nossa relação fundamental da trigonometria. Tá bom? Então vai ficar um pouco mais claro nos exemplos, mas o grande pensamento que a gente tem que ter, assim, é isso aqui deve funcionar bem. Tá bom? Então se uma não tem z e a outra tem, lembra dessas duas que deve dar jogo. E existe uma outra, que é a seguinte, as duas tem z, então fala z é igual a A vezes um negócio aí, z é igual a x mais y e tal, e z é igual a x mais y mais tal também, quer dizer, dá z de duas formas diferentes, pode z é isso, z é aquilo. Quando isso acontece, não tem tanto uma receita de bolo, mas a gente vai poder fazer o seguinte, a gente vai igualar esses dois z, porque afinal z é igual a z, né? Então z é igual a z, isso é verdade. Então eu vou igualar as expressões que ele me dá. Esse z aqui é uma função de x, y, esse z aqui também é uma função de x, y, então eu vou conseguir fazer uma relação entre x e y final, assim, sabe? Eu vou conseguir dizer x é igual a tanto y. Conseguindo fazer isso, eu vou poder parametrizar, que aí eu vou ter uma relação entre x e y, e para achar o z, você joga em alguma dessas duas aqui, de preferência é mais fácil. Pode repetir essa do treze? Sem dúvida, posso sim. Então, o pensamento aqui é o seguinte, vamos fazer, vamos fazer, porque eu acho que pode ter ficado meio complicado, quer ver? Vou falar assim, vou falar, 13x ao quadrado mais 13y ao quadrado é igual a 13. Esse exemplo aqui está um pouco mais simples, mas é só para a gente pegar bem. Fala assim, parametrizar isso aí com t. Vamos parametrizar isso. Eu posso dizer que meu x de t vai ser igual a raiz de treze, isso é treze, né? Raiz de treze vezes seno t, às vezes cosseno t. Não muda nada, mas eu prefiro chamar o x de cosseno, y de seno, por causa aqui do ciclo trigonométrico, né? Aqui é o x ao cosseno, aqui é o y ao seno. Mas do outro jeito está certo também. y de t igual a raiz de treze vezes seno t. Se eu tiver isso daqui assim, peraí, vamos apagar a escala aqui do lado. Se eu fizer x de t ao quadrado mais y de t ao quadrado, eu vou ter o quadrado do primeiro, então vai ser treze vezes cosseno ao quadrado de t, mais o quadrado do segundo, treze vezes seno ao quadrado de t. Isso daqui é treze vezes o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado. Só que isso aqui dentro é um. Isso aqui é treze vezes um, que é treze. Então parece meio que eu dei só uma volta aqui, mas a gente vai ver no exemplo, daqui a pouco, como usar isso de uma maneira um pouco mais diferentinha. Mas ficou claro o que eu quis dizer? Quer dizer, aqui o seno e cosseno dá um, né? Aqui eu coloquei uma coisa dando treze, mas não tem muito problema. Eu consigo fazer aparecer, eu consigo dar meus pulos e fazer isso funcionar. Ficou claro? Deu para entender bem? De repente, também se precisar. sim, por nada, o que é isso? Tá. Beleza. Eu peguei esse exemplo aqui da lista, da nossa lista 5. São dois itens que eu queria abordar pelo menos um de cara desse que eu falei. Então ele fala, determine uma parametrização para os dois itens. Beleza, aí dá isso aqui. Ah, gente, tem uma coisa. Existem, quando você vai parametrizar, bastante, assim, tipo infinitas mesmo, parametrizações. Então, talvez você consiga parametrizar de um jeito que não seja, sei lá, o que você viu na lista, por exemplo, na barita. E pode estar certo, que você pode ter parametrizado de outro jeito. Tá bom? Por exemplo, ao invés de usar seno e cosseno, você pode usar seno hiperbólico e cosseno hiperbólico. Tá bom, tipo, você vai conseguir relações com isso, mas de um lado você, numa parametrização, você vai ter seno de x, e a outra você vai ter e elevado a x, menos um, por dois, eu acho. Sei lá, não lembro como é que é o cosseno ou seno hiperbólico. Enfim, quer dizer, são coisas diferentes, as parametrizações são, tem carinhas diferentes, mas o que elas descrevem é a mesma coisa. Então, vai ser importante tomar cuidado com isso. Eu prefiro usar seno e cosseno assim, porque eu acho que é mais fácil achar os intervalos em que elas são válidas. No nosso caso aqui, vai ser válido sempre, mas eu acho que é mais fácil pensar consigo, trigonométrico do que com funções exponenciais. Bom? Bom, então eu coloquei assim, z igual a raiz de x² mais y² e z igual a isso. O grande truque aqui é o seguinte, não é uma soma de quadrados com resultado constante. Não é. Já que não é isso, então não é o nosso... o nosso primeiro caso, é o nosso segundo caso, o que eu vou fazer? Eu vou igualar z com z. z igual a z. Então, eu peguei, igualei essa expressãozinha aqui que é a de baixo, elevei ao quadrado e fiz as simplificações, tinha um y² aqui e ele sumiu com outro y². Aí, eu fiquei com x² é igual a 1 mais 2y. eu vou fazer o seguinte, meu coração vai mandar eu falar assim, x de t é igual a t. Isso daqui é... Tipo, eu estou parametrizando em função de t. Então, eu falei, x de t é igual a t. Muitas pessoas travam aqui, que é meio... pode ser meio difícil mesmo, mas eu quis dizer o seguinte, tipo, eu poderia parametrizar com alguma outra função, mas eu estou parametrizando só com t mesmo. Só, tipo, como se fosse linear, saca? o algoritmo é mais ou menos assim. Você está achando a x de t, por exemplo, e vai fazendo as contas. Então, eu chamei x de t, só de t, né? E dessa relação aqui, assim, eu tenho o seguinte, que meu x de t ao quadrado tem que ser 1 mais 2y de t. y de t, eu não sei quanto é, mas eu vou resolver essa equação aqui, porque se eu resolver ela, eu vou ter essa expressão que eu quero. Então, resolvendo essa expressão aqui, eu chego que y de t é igual a t ao quadrado menos 1, sobre 2. Aí, aqui, eu vou até, vai dar uma parte só para a gente ver. Eu já tenho x de t e y de t. Como é que eu faço para achar z de t? Eu posso achar z de t usando alguma coisa que ele me dá. Então, ele dá aqui, por exemplo, essa primeira expressãozinha aqui, z é igual a 1 mais y. Então, se isso é verdade, eu sei que z de t é igual a 1 mais y de t. E aí, eu só peguei e fiz a conta. 1 mais t ao quadrado menos 1 por 2, dá esse carinha. Agora, eu vou apagar. O seguinte, se você quiser ter certeza que está certo, você pode fazer de dois jeitos até. Eu substituí, basicamente, na equação aqui de baixo. Eu acho que ela era mais simples, mas eu poderia substituir na equação de cima, ter que dar a mesma coisa. Se a gente fizesse isso aqui, eu fiz só por efeito de demonstração, para mostrar que funciona mesmo, a gente veria que dá a mesma coisa. Só que observe que se você tiver com tempo bom na questão, até vale a pena fazer. Tipo, se sobrar, tiver sobrando tempo e não tinha mais nada para fazer na questão, depois disso, então você confere, né? Pô, não vai deixar, não vai vacilar assim. Mas se você tiver apertado, aí não sei se vai dar tanto a pena. Mas aqui, por exemplo, eu coloquei de outro jeito, né? Então usei a equação em cima e ela é mais trabalhosa, tem raiz, tem... Então aqui dentro, para sair do jeito que eu queria, eu tive que... Eu achei um produto notável e tal, tem fração. E para tirar a raiz de coisa ao quadrado, você ainda pode falar que você tem que tirar o módulo. Mas nesse caso, o módulo vai ser ele mesmo, porque esse cara aqui é sempre maior do que zero. Ela vai ser sempre maior do que meio, nesse caso. Quer dizer, pode ser uma confusão extra que você vai ter na sua cabeça, mas aí depende, se você tiver mais tempo, assim, ou quiser só conferir mesmo se está certo, você pode jogar nos dois e tem que dar a mesma coisa. O z de t tem que dar a mesma coisa. Beleza, então, o meu gama de t, que é a minha curva, ele vai ser x de t, y de t e z de t. No nosso caso, x de t era t só, y de t era esse carinha e o z de t é esse carinha aqui. Eu coloquei aqui, t pertencente aos reais. É, ele não deu nenhuma restrição aqui. Ele não... Se ele tivesse falado aqui em cima para a gente, por exemplo, sei lá, y maior que 5, daí a gente teria que ver, por exemplo, se y é maior que 5, por essa equação aqui de baixo, a gente sabe que z é maior que 6. E por essa daqui, a gente sabe que z ao quadrado vai ser maior que 1, mais 2 vezes 5, vai ser 10, então x ao quadrado deve ser maior que 11. Então, a gente ia só ter que condicionar essa resolução aqui, resolver essa equaçãozinha, com x de t. Então, falar tipo assim, a t ao quadrado é maior que 11. Só isso. Esse foi exemplo de prova. Esse foi um exemplo da lista. A lista supostamente ajuda para a prova. Tá bom? Mas, dando uma olhadinha aí, se a gente for ver, não foge tanto assim não, cara, principalmente esse segundo exemplo aqui. O segundo é mais comum assim, em provas, tá bom? Colocar uma musiquinha, beber o taglinho aqui. Pedras no caminho, mas não no rio, ainda não. Então, vamos lá. O segundo aqui que ele colocou para a gente é isso daqui, foi aquele primeiro caso nosso. Que é o seguinte, ele dá x ao quadrado mais y ao quadrado igual a uma constante e x mais y igual a 2z. ou seja, o z só aparece uma vez. Se z só aparece uma vez, o que eu lembro? Eu lembro que é importante usar, que é válido usar, que vale a pena usar, seno e cosseno. Se vale a pena usar seno e cosseno, vamos ver o que dá para fazer. Bom, ele colocou aqui igual a 9, tá vendo? x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu sei que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Beleza. Eu vou multiplicar tudo isso daqui por 9. Então, 9 seno ao quadrado mais 9 cosseno ao quadrado é igual a 9. Em particular, eu sei que 3 seno tudo ao quadrado mais 3 cosseno tudo isso ao quadrado também igual a 9, né? Que aí o quadrado, ele vem na multiplicação e ele se distribui entre os termos, né? Então, eu falei o quê? Eu falei, ah, meu x de t vai ser 3 cosseno t e meu y de t vai ser 3 seno t. Por quê? Porque se eu levar esses carinhas aqui ao quadrado, eu vou chegar na expressão aqui em cima que é válida. Que é o que eu quero. Eu quero uma coisa que no final dê 9. Eu quero uma soma de quadrados que no final dê 9. Então, foi isso que eu fiz. Falei que esses carinhas aqui são desse jeito, x de t e y de t. queria saber quanto era o z de t e aí eu usei aquela nossa expressão. Então, 2z de t cadê ela? 2z de t era x mais y aliás, z era 2z era x mais y então z de t é x de t mais y de t. 2z de t. E, bom, peguei e só coloquei o 2 aqui embaixo depois coloquei em evidência. Pronto, coloquei aqui parametrização. x de t y de t z de t e o meu t variando aí. Eu coloquei ele entre 0 e 2π. Por quê? De novo, porque ele não dá nenhuma restrição. Se ele desse alguma restrição, a gente ia resolver só resolver uma inequação. Só iria resolver inequações, talvez, mas uma. Com x de t e y de t. Mas o negócio, a coisa, a mesma coisa que eu gostaria que vocês vissem o seguinte, tem 2z, tenta usar esse igual ao z e vai pelo t. Coloca o x igual a t. Só tem um z, só aparece z uma vez, vai pelo seno, pelo cosseno, ou pela secante, pela tangente. Beleza? Legal. Vamos lá, agora, para a nossa, para mais uma questão. falar aqui agora de pôr o nome de Taylor em duas variáveis. Então, é o seguinte, a gente teve o pôr o nome de Taylor em uma variável, agora a gente tem ele também em duas. Bom, é aquela história, né? Então, você está querendo aproximar um ponto agora, um ponto agora não de uma reta, né? Mas você tem um plano e você quer aproximar um valorzinho aqui. Você vai fazer essa aproximação através de um polinômio. É isso. Tem a fórmula aqui do Jordan 1, então se eu quiser o polinômio de Taylor Jordan 1 de uma função, p1 de x, y, eu coloquei a nossa formulinha aqui e deixei essa anotação aqui que ela é menos confusa. Então, se a gente for calcular o gradiente da f, se a gente for calcular o del f del x, que é a derivada parcial em x de f, a gente pode colocar assim, del f del x de x0, y0, ou del f del x, coloque uma barra e aqui embaixo escreve x0, y0. Por que eu fiz isso? Porque senão aqui em cima ia ficar mais poluído do que já está. Já está poluído, né? Mas aqui ia ficar um x0, y0, e eu falei, pô, vai que precisa ficar mais confuso do que já eventualmente estão e isso é ruim. Bom, por enquanto aqui, gente, essa parte vai ser mais fórmula e a mesma, sabe? É meio que copiar e colar assim, vamos colocar assim, você vai só, você tem a fórmula, você coloca lá no teu papel, faz as contas e tal. Tipo, o grande truque vem vindo exercício mesmo. Beleza. E coloquei aqui também o nosso erro, tá bom? Aqui o nosso erro. Então, quando você faz o polinômio, você tem um erro que você comete, né? O erro que você comete, ele é dado por essa expressão aqui. É uma expressão bem mais chatinha, então tem a derivada segunda, aí você coloca x menos x zero ao quadrado, você calcula esse x barra, nesse x barra, nesse y barra, a gente vai ver um truque legal para mexer com o erro desse jeito aqui. Tá bom? Então, assim, é uma fórmula bem chatinha, ela está aqui, vocês podem consultar e tal, e eu não quero passar tanto tempo aqui, porque ela também tem lá nessa página, então vocês podem ter acesso a isso. O esquema mesmo, que eu quero mostrar para vocês, é em exercício. nem tanto em determinar o pôr em nome, mas em ver o erro, que isso daí é, pode ser, pode ser pancada. Isso no presencial, era dado ou tinha que memorizar tudo mesmo? Então, ó, na real, bom, eu só fui para a Poli, tipo, umas três semanas, então, também sou sofredor, igual vocês. Mas, acho que, acho que dá para memorizar, até é pior que dá mesmo, faz até certo sentido, cara, porque, ó, só comentando um pouco, então é f de x, y. Então, isso daqui todos tem, né, porque o polinômio no ponto é igual a função, então isso daqui a gente tem que saber que tem. Isso daqui até que é tranquilo, derivada parcial em x, vezes x, menos x zero. A derivada parcial é y, vezes y, menos y zero. O erro, até que faz tanto, até que faz sentido também. Então, quando for segunda ordem x, você multiplica por x, menos x zero ao quadrado. Aí, você faz, tipo, você faz o misto deles, em x e y, a derivada parcial em x e y. Dessa vez, calcula em x, menos x zero, y, menos y zero, vezes dois, uma para x, outra para y. E essa daqui, é derivada de segunda ordem, você coloca y, menos y zero, sabe? Tipo, o que é segunda ordem, tem um quadrado aqui. Esse daqui, não tem nenhum quadrado, mas tem um dois, porque é de x e de y. Então, sei lá, dá para fazer umas conexões aí, na cabeça e ver se se orna. Bom, isso daqui, eu peguei do livro, Adrigdorias, que está no Moodle também, né? Então, e isso aqui é meio pauleira, tá? Então, mas eu acho que vale a pena ver isso daqui, porque o jeito de resolver é muito importante. Tá bom? Ele fala assim, determine o polinômio de Taylor de ordem 1, p1 de x, de f de x, y, igual a tal da função, em volta desse ponto zero, zero. Além disso, aqui que é a z da mesma, Além disso, para x mais 5y menor que 1, mostre que, isso daqui, isso daqui, é o que eu mais queria mostrar para vocês. Bom, o polinômio, ele é dado pela nossa fórmula aqui, e aí, basicamente, o que eu fiz foi calcular parte a parte. Calculei f de x zero, y zero, calculei del f, del x, em x zero, y zero, deu 1, calculei del f, del y, deu 5, então, aqui foi só a sua conta, só a derivada parcial e tal, tipo, relativamente, pelo que está por vir, relativamente tranquilo. Então, eu falei, meu p1 de x é o montei, né? Então, era o valor da função, aí, isso aqui vezes x, e isso aqui vezes y. Pronto, está aqui. Legal? Agora, é uma coisa que eu tenho meio pancada, que é o seguinte, pode não ser tão fácil, que não é tão fácil mesmo. Beleza. Ó, a minha função, eu sei que a função, não o polinômio, ela é o polinômio, mas o erro, não é? Quer dizer, se o polinômio é a função menos o erro, a função é o polinômio mais o erro. Beleza. Eu tenho isso daqui. E o meu erro de ordem 1, ele tem uma fórmula, que é aquela que a gente, que eu acabei de conversar com vocês lá. Beleza. O que eu fiz aqui foi o seguinte, eu fiz já as derivadas parciais aqui, de segunda ordem, de x e y também, e montei. Então, até aqui, o que eu fiz foi o seguinte, eu peguei tudo isso daqui, eu fiz essas contas, usei essa fórmula, e aí fiz só a manipulação algébrica, sabe? Achar para notar, esse tipo de coisa. Consegui montar esse carinha aqui. Beleza. Agora a gente vai olhar o seguinte, ó. Se você reparar bem, ele pegou isso daqui, menos P1 de x. Esse carinha aqui é minha f. Esse carinha aqui é o polinômio. A f menos polinômio é o erro. Então, ele está majorando o erro aqui. Quando ele coloca esse carinha aqui, eu sei que ele está querendo que eu ache alguma expressão para o erro. isso é uma sacada importante. Então, muitas vezes assim, no tempo e espaço, nós estamos fazendo cálculo 2, e, sei lá, pelo menos por enquanto, a matéria é assim. Então, se você vê lá, uma coisa assim, uma prova, sei lá, vou colocar aqui uma coisa esquisita, aqui está x quadrado, mas, sei lá, menos P1 de x e y. Dentro do módulo, menor que alguma coisa, ou maior que alguma coisa, já suspeite que você vai ter que brincar com o erro, porque provavelmente ele está te dando a função menos o polinômio. A função menos o polinômio é o erro. Legal? Às vezes a gente dá uma travada nisso, a pessoa não consegue entender que isso é o erro. E aí não consegue desenvolver o exercício. Beleza? Bom, legal. Eu achei aqui a expressão do erro. O erro, ele é calculado em um x barra e y barra que estão no segmento entre x e entre x e x zero e y e y zero. Pode parecer meio confuso isso, e é mesmo. Para ficar na linguagem mais simples, eu vou falar assim, x barra e y barra são bem próximos de x zero e y zero. Vamos deixar mais ou menos assim. Tá bom? E aqui entra a parte mais difícil, na minha opinião, do exercício. Tanto é que eu até escrevi mágica aqui. Mágica. Vamos a gente aprovar aqui. Por hipótese, ele fala para a gente aqui que x mais 5y é menor do que 1. Beleza. Isso eu tenho. Eu falei que x barra mais 5y barra também é menor que 1. Porque eles são muito próximos de x e y. No caso, x zero e y zero. Então, se meu x é um pouquinho menor, meu y pode ser um pouquinho maior. Enfim, eu falei o seguinte, isso é verdade, então, que o x barra mais 5y barra também vão ser menor do que 1. Mas eu peguei essa equação aqui de cima e reescrevi ela com uma barra em cima. Só isso. Aí agora acontece o seguinte, 2 é maior que 1. Se eu pegar o número de order lá e levar ao quadrado, ele vai ser maior que o número de order elevado a 1. Então, foi isso que eu fiz aqui. Eu peguei essa equação aqui e coloquei ela como expoente do número natural aqui, do número de order. Então, eu coloquei e elevado a esse cara aqui deve ser menor que e elevado a esse cara aqui, que é 1. Só que elevado a 1 é só e mesmo. Beleza? Uma justificativa para isso aqui é o seguinte, a função e elevado a x é crescente. Você falou que ela é crescente. Então, se x, se a é maior que b, f de a é maior que f de b, o que quer dizer que e elevado a a é maior que e elevado a b, se somente se a for maior que b. Mas, sei lá, pode confundir vocês assim, então eu prefiro explicar desse jeito. Beleza, peguei, se uma coisa é maior que a outra coisa, a metade dessas coisas, também vou guardar essa relação de uma ser maior que a outra. Então, peguei esses dois carentes aqui e dividi por 2. Beleza, peguei eles e dividi por 2. Maneiro. Trouxe para cá. Vamos ver. Se eu pego uma coisa, a é maior que b, se eu multiplicar eles por coisas que são maiores do que zero, então essa relação se mantém. Por exemplo, 5 é maior que 2. Então, 5 vezes 3 é maior que 2 vezes 3, porque 15 é maior que 6. Porque eu multipliquei para uma coisa positiva. Se eu multiplicasse uma coisa negativa, isso não ia valer. Se eu multiplicasse por menos 1, eu ia ficar com menos 5, é maior que menos 2, que é mentira. É o contrário. Menos 5 é menor que menos 2. A gente fala que o sinal aqui, ele inverte. Beleza. Isso aqui eu multipliquei aqui por x mais 5y ao quadrado. Isso daqui é maior do que zero. Beleza. Se isso daqui é maior do que zero, então não muda o sinal da desigualdade. Então eu peguei o que estava aqui embaixo e multipliquei por esse cara ao quadrado aqui e por esse cara ao quadrado aqui. Beleza. Só que essa expressãozinha aqui, se a gente olhar bem para ela, a gente vai ver que ela é justamente a expressãozinha do erro que eu tinha chegado. Então, esse carinha aqui é meu erro. E eu consegui falar que meu erro é menor que e dividido por 2 e tal. Vezes esse carinha. Só que o meu erro é maior do que zero. O erro é maior do que zero mesmo. Imagina um erro negativo que quer dizer que você super acertou. Não. O erro é maior do que zero. Você comete um deslize ali. Beleza. Só que o erro é maior do que zero. Só que esse negócio aqui também é maior do que zero. Então, quando eu falo que o erro é menor do que uma expressãozinha aqui e essa expressãozinha aqui ela é maior do que zero, eu poderia talvez pensar que o meu erro é negativo. Porque qualquer número negativo é menor do que um número maior do que zero. Desculpa, gente. Vocês podem perguntar se ficar difícil. Tá bom? Eu explico o meu sem problema. Quer dizer, qualquer número negativo é menor que um número maior do que zero. Legal. Só que o meu erro ele é maior do que zero. Então, como é que eu posso resolver isso? Eu resolvi isso colocando um módulo. Então, eu coloquei aqui no meu erro um módulo. Só isso. Quer dizer, eu falei, ó, é maior do que zero, então ele tá com o módulo. Beleza? Só copiei essa outra parte. Agora, olha o seguinte. Essa última linha aqui, ó. E dividido por dois é menor que três dividido por dois. Por quê? Porque o número E é menor que três. Beleza? Então, quer dizer o seguinte. Eu consigo majorar também esse carinha por esse outro carinha aqui. Deixa eu mostrar. Deixa eu até dar um zoom aqui, ó. Quer dizer, como o E é menor que três, eu consigo fazer essa relação. Só que se eu consigo fazer isso e eu sei que o meu erro é menor que esse cara aqui de baixo e eu sei que esse cara aqui de baixo é menor que esse, então eu posso dizer que o meu erro também é menor que esse cara. que é o que o anunciado pediu pra gente provar. Então, eu vou tentar aqui dar um exemplo pra não ficar a coisa mais estranha do mundo. Por exemplo, seis é menor do que dez. Só que cinco é menor do que seis. Beleza? Só que fingindo, né, que isso não fosse lá tão numérico assim tão fácil, com isso daqui eu também posso concluir que dez, que é mais que o cinco, é menor do que o dez. Tá bom? Outra forma de ver isso é falar o seguinte, dez é maior que seis, só que o seis é maior que cinco. Ou seja, o cinco, ele é estritamente menor do que o dez. Foi basicamente isso que eu fiz nessas últimas três linhas aqui. tá bom? Tudo bem, gente? Alguma pergunta? É pra ter ficado chato, né? É difícil. Não, não. Tá de boa. Tranquilo e calmo. Lá no chat não temos nada, vamos ver se tem lá no nosso mente. Não, tranquilo, beleza. Qualquer pergunta vocês sempre podem fazer, tá bom? legal. Acho que agora tem, tá tudo bem, beleza. Só pra mostrar pra vocês, gente, um pouco geometricamente o que tá acontecendo, né? Então, em azul aqui, ó, você tem a função e aqui em roxo você tem o polinômio de tê-lo em duas variáveis. Vamos colocar assim, não é bem um polinômio, né? Porque aqui tá um plano. Mas enfim, mas observe que perto do ponto zero, zero aqui, tá full HD 4K, mas dá pra ver que perto do zero, zero aqui assim, ó, eles são iguais e próximo, né? Próximo disso, eles têm valores, né? Com erro pequeno. Essa é a nossa interpretação, tá bom? E, deixa eu olhar bem também, o erro, ele é uma função de x e y, né? Olha que louco. Se a gente plotar o erro, e eu plotei o erro fazendo a diferença entre a função e o polinômio, ele tem essa carinha aqui, mas a gente vê bem, ele tem toda uma linha aqui dele onde ele é zero. Onde a gente poderia zerar esse polinômio, né? Então, fica aí um pensamento, mas, nossa, meu Deus, que susto, minha cachorrinha entrou aqui, gente. Meu Deus, que susto. Meu coração. Você é bobona, hein, mano? Você arrastou agora, hein, velho? Você me mata do coração, cachorro. Tá cachorrinha. Nossa, que susto, meu amigo, Jesus Cristo. Enfim. É, até me perdi, o que tava falando. É, é, você consegue zerar essa função quando você consegue zerar o erro, que é basicamente onde e elevado a 5 mais 5y vai, é, menos 1 vai dar zero. só que pra isso aqui ser zero, você vai ter que ter tipo uma reta que vai ser essa lá, x igual a menos 5y, que é, na real, essa reta aqui, tá vendo? Então, durante toda essa reta, você vai ter o negócio zerar. É, vocês viram, né? Eu também ia dar umas risadas se fosse você. Os maiores meios editam, é, não, ela é o amor, cara, mas é, eu só tomei um susto, porque ela parece aqui, meu Deus do céu. Enfim, vamos lá. nessa penúltima questão agora, falar sobre, peguei da lista também, da lista 6, falar assim, determinar e classificar os pontos críticos desse carinha aqui. Então, ele dá um z, todo torto, esquisito aqui, e ele pede pra gente determinar esses pontos críticos. Como é que a gente faz isso? A gente se lembra, né, a gente vai usar aqui, ó, aqui ó, agora ela látima, tá arrastando muito, vai. Tá, não lembro onde tava, mas, vocês lembram lá que eu falei do gradiente igual a zero e tal? São os pontos candidatos, tá no material, só não achei aqui, mas, vou mostrar, literalmente tá aqui. Beleza, pra achar, então, esses pontos críticos, eu tenho que fazer, é, a primeiro passo, vai ser o seguinte, eu calcular as derivadas parciais igual a zero, né, beleza. Então, eu calculei a primeira derivada parcial aqui em relação a x, depois em relação a y, e obtive essas duas equaçõezinhas. Legal. Aí, eu calculei a segunda, em relação a, a derivada segunda, em relação a x, a derivada segunda, em relação a y. Como a função de passe c2, aquela história, né, as funções mistas aqui, né, misto, del y, del x, del x, del y, são iguais, esses dois deram um. Zerei, né, então, pra achar os pontos candidatos, eu zerei, então, tive que fazer o gradiente de tf igual a zero, peguei aquelas nossas duas primeiras expressões, igualei a zero, resolvi esse sistema, cheguei nesse x igual a menos 3 e y igual a 2. Então, o meu ponto, quantidade, é menos 3 e 2. Aí, eu usei o Hessiano, aquela nossa, aquela nossa matriz, né, que faz esse cálculo determinante dela, coloquei aqui, as nossas derivadas parciais segundo em x, segundo em y, as mistas, e calculei o determinante, o determinante deu 23, que é maior que zero. Quando o determinante é maior do que zero e a derivada segunda em x também é maior do que zero, entra aquele negócio, né, maior do que zero, a gente pode pensar que é mínimo, mas eu falei que é o contrário, que é máximo, então, mas é o contrário, né, então, eu coloquei o p, é ponto mínimo, tá bom? Então, isso aqui é mais tranquilo, assim, tipo, perto do que já fizemos, tá bom? Então, se eu falo, determinados pontos críticos, how to é o seguinte, eu pego, calculo as derivadas parciais, calculo o gradiente, depois as segundas, derivadas parciais, depois as mistas, igual a zero, vejo os pontos críticos, jogo cada ponto crítico no Hessiano, que só teve um, só joguei um, então, vejo o que acontece, ah, é maior do que zero, é menor do que zero, e tal, vejo se é ponto de máximo, de menos, beleza? Legal, agora, seguinte, aquele lance lá da atividade 4, que foi o que foi mais pedido por vocês, que é a nossa última questão, eu dei uma adaptada, então, vamos ver, fala assim, seja a gama intersecção de x mais y menos z igual a zero, e x quadrado menos 2xy menos 2z mais z quadrado igual a zero, pode ser, determine o ângulo entre gama e gama linha no ponto 022, beleza? para determinar o ângulo entre esses dois gama, primeiro eu vou tentar achar o gama, o gama é dado pela intersecção, então, eu peguei as duas equações aqui assim, e lembra aquele negócio lá de parametrização? nesse caso aqui, eu percebi que seria bem mais fácil se eu substituísse o z aqui, que eu encontrei da primeira, nesse z ao quadrado da segunda, então, foi isso que eu fiz, substituí o z ao quadrado por x mais y no ao quadrado, então, ganhei essa expressão, desenvolvi ela, que é um produto notável, deu para dar uma simplificada nesse termo e nesse termo aqui, fiquei com esse negocinho aqui, e agora, entra um pouco mais de algebrismo, nesse aqui, eu vou até dar uma palhinha, 2x ao quadrado, estava em cima, mais y ao quadrado, menos 2y, esses caras aqui, e estava igual a zero, eu somei um aqui, e um aqui, por causa do seguinte, se eu fizesse isso, eu ia ter que esse carinha aqui, é um produto notável, y menos 1 ao quadrado, é igual a 1, e aí, até com a história do 13, lembra? Aqui, eu tenho 2x ao quadrado, 2x ao quadrado, é raiz de 2x, tudo isso ao quadrado, igual a 1, beleza, soma de quadrados, dando 1, então, eu vou fazer o que? Vou usar aquela nossa relação de seno e cosseno, falei, x de t, então, é cosseno de t, sobre raiz de 2, por quê? Porque quando eu multiplicar aqui, o raiz de 2 desse, corta com esse, e fica só cosseno t, eu falei, yt, é seno de t mais 1, por quê? Porque tem um menos aqui, é menos, porque esse mais, só fica o seno t, ao quadrado, dá 1, que eu quero, fiz essa parametrização, falei, então, o z de, o z é x mais y, então, o z de t, é x de t mais y de t, achei aqui o meu z de t, e, portanto, tem a minha parametrização, da minha curva é gama, legal, agora eu tenho que achar o gama linha, gama duas linhas, para achar o gama linha, eu fiz a derivada de cada componente, então, se a gente dar uma olhada aqui, a derivada do cosseno é o menos seno, a derivada do seno é o cosseno, a derivada constante é zero, a derivada do cosseno é o menos seno, a derivada do seno é o cosseno, a derivada constante é zero. Então, essa é a minha gama linha de t, o gama duas linhas de t, eu peguei esse carinha aqui, e derivei de novo, né? Então, a derivada do seno é o cosseno, a derivada do cosseno é o menos seno, do seno é o cosseno, do cosseno é o menos seno. Beleza. Então, já tinha gama linha e gama duas linhas de T. Agora, o seguinte, só para ver um pouquinho antes, que às vezes isso falta, eu sinto que o pessoal está bem até na parte do cálculo, mas dá uma travada nisso, ele perdi o ângulo, né? Vamos ver o seguinte, gente. O produto escalar entre dois vetores, A por B, né? A representação aqui vai ser, tipo, isso aqui, B. Quer dizer, o produto escalar é quanto de A está sobre B, né? Na direção de B tem quanto de A, né? Tipo isso. Como é que eu calculo esse negócio? O produto escalar de A por B é o módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno teta. Olha, tem um ângulo aqui e esse ângulo é o ângulo entre os dois vetores. Então, como o gama a gente vai poder falar que tem natureza vetorial, eu sei que esse ângulo teta que ele procura, eu vou dizer que é o arco cosseno de A por B, o produto escalar dividido pelo módulo deles, é o produto. Bom, vamos ver. Só que ele pede isso no ponto 022, ou seja, eu quero saber nesse ponto aqui. quanto que vale gama em 0, 0, 2, 2, quer dizer, gama de T em 0, 2, 2, quer dizer, que T me dá 0, 2, 2? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Gama, eu sei como é que é. x de T é raiz de 2 cosseno de T, o y é essa expressão e o z é essa. Eu igualei elas às coordenadas, 0, 2 e 2. Resolvendo isso daqui, eu cheguei aqui a T é igual a π sobre 2, porque o cosseno dá 0, então já é um indício, aí o seno mais 1 é igual a 2, então deve ser π sobre 2 mesmo, e a terceira equação aqui também é verdade. Beleza, calculei o gama linha em π sobre 2, quer dizer, é esse carinha aqui, calculei o módulo dele em π sobre 2, que é o quê? A raiz quadrada de cada componente ao quadrado, calculei o gama duas linhas em π sobre 2, e calculei o módulo também em π sobre 2, que é a raiz quadrada de cada tremol ao quadrado, usando essa expressãozinha aqui, eu nem usei o teta, eu deixei como o cosseno teta mesmo, tá vendo? Pra ficar até um pouco mais simples. O cosseno teta, então é o gama linha de π sobre 2, vezes o gama duas linhas de π sobre 2, dividido embaixo pelo módulo do gama linha, esses aqui são 2, vezes o módulo duplo, o módulo da derivada dupla de gama de π sobre 2. Aí é essa continha aqui, isso daqui, a gente resolve, não sei se a gente se lembra bem, a gente resolve multiplicando componente por componente, então, eu faço o x desse vezes o x desse, o y desse vezes o y desse, o z desse vezes o z desse, tá bom? Que é o produto escalar. fazendo essas contas, isso daqui dá meio pra cosseno teta, então esse cosseno teta é meio, teta é π sobre 3, que é o que ele pede, o ângulo entre o gama linha e o gama duas linhas. A segunda parte, tem a falação, dê a direção do vetor tangente interseção de esse troço aqui com esse negócio aqui no ponto. Gente, eu espero sinceramente, claro que se não, eu tô aqui, eu posso ajudar, mas que a gente já consiga saber mais ou menos como fazer isso, porque foi o que a gente fez no começo aqui do aulano, então assim, eu tenho uma interseção de dois troços, eu quero uma coisa tangente a um ponto na interseção desses dois troços, o que eu tenho que fazer? Nem sei como é que é a questão, eu tenho que achar, sem número ainda, o que eu vou fazer? Vou achar os gradientes das duas funções, se não for função, eu forço o c, então vou achar o gradiente das duas funções, aí eu vou fazer o produto vetorial desses dois gradientes, eu vou ter a direção do coisa tangente, ter nessa direção, acho que já consegui resolver o enunciado, o exercício, beleza? Então, essa daqui é a minha função f, essa daqui é a minha função g, eu coloquei aqui para ficar um pouco mais fácil a gente ver, fiz as derivadas parciais, então, derivando em x, a primeira vai dar isso, em y dá s, em z dá isso, a g dá esses carinhas aqui, claro, se precisar das contas a gente sempre pode fazer, e calculei o vetor no ponto, então ele falou assim, quero ponto 0, 2, 2, calculei aqui no ponto 0, 2, 2 o gradiente da f, o gradiente da g, e observe que o gradiente da g aqui, ele deu o menos 4, menos 2 e 4, a gente poderia de cara colocar o 2 para fora, ou até o menos 2, vou colocar até menos 2, e aqui ficaria 2, 1 e menos 4, não, menos 2, menos 2, está certo isso, está certo, beleza, eu poderia simplificar aqui assim, deixar ele mais simples, mas, existe até a opção de a gente deixar igual a que está aqui em cima, se vocês forem observar, o menos 2 aqui em cima está só igual a 2, faz muito sentido isso, porque esse menos, na real, está falando só da direção, então ao invés de estar apontando para cá, está apontando para lá, mas a direção mesmo, é a mesma, então você está na rua da sua casa, você está indo da sua casa para a padaria, é a direção 1, depois você volta da padaria para a sua casa, é a direção 2, 1 é com mais, 1 é com menos, beleza, é só isso, então, se vocês forem olhar lá no mural, tem até uma, mais ou menos, tem precisamente a resolução nessa questão também, se não me engano, ele coloca assim, e pode confundir, porque colocou assim, é porque na real dá na mesma, beleza, achando a direção agora, então, eu sei que a direção pode ser dada por, do V, pode ser dada por esse produto vetorial aqui, só que, para a gente fazer de outro jeito, para revisar um pouquinho mais de algelim, eu resolvi fazer distributiva mesmo, sabe, então, eu falei assim, o meu, se eu tenho o V e W, com essas carinhas aqui, meu produto vetorial entre eles, vai ser assim, assim, em função das componentes, é uma formulinha, deixa a formulinha pronta, beleza, então, aqui foi eu fazendo as contas, então, eu peguei o B, que foi a segunda componente do primeiro, o Z, a última componente do segundo, enfim, fui substituindo, e fazendo as contas, e cheguei nessa direçãozinha aqui, tá bom? só que essa direçãozinha aqui, ela é um, zero, um, né, vezes dois, duas vezes isso aqui, que não muda nada, né, só muda o comprimento, assim, então, de boa, eu poderia fazer isso, foi o que eu fiz, e achei aqui a direção, que era bem, que eu não sei, eu não pedia, tá bom? Então, é, acho que, acho não, tenho certeza, acabou aqui, pelo menos, a parte da, das anotações que eu fiz, é, ficou claro, gente, deu pra entender mais ou menos o que foi feito, não deu, vocês estão piores do que antes, um pouco melhores, igual, como é que tá aí? Ah, muito obrigado, não, por nada, a intenção é, é sempre ajudar, tá bom, gente? Então, isso daqui agora, é, as resoluções, não só as questões, estão lá no nosso negócio, tá bom? Lá no, no, deve ter uma página, uma pasta, um negócio assim, deve tá lá dentro, tá bom? E, espero que, dê tudo certo aí, vocês consigam ver, é, se alguém tem alguma dúvida, se tiver pra te perguntar, bom, então, eu vou me despedir, eu agradeço aí, a vocês que vieram, agradeço a quem tá assistindo, gravado também, agradeço aí a Letícia, ao rapaz do Grêmio também, por ter ajudado aqui, ao Grêmio também, enfim, é isso, gente, tá bom? vou fechar o vídeo aqui, e, bom, é isso, muito obrigado, boa prova, no futuro, tudo vai ser passado, então, vivam com parcimônia, vai dar certo, vocês já estão na poli, o pior já passou, vestibular já foi, respirei fundo, tá bom? é isso, tudo de bom, gente, tá bom? Muito obrigado. 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 Obrigado.